Não imaginava que num hospital municipal público eu fosse ter sido tão bem atendida. Hoje eu tô aqui com a minha mãe pra gente contar um pouquinho o que aconteceu com a gente nos últimos dias. A gente apresentou febre e minha mãe apresentou tosse também. A gente foi diagnosticada com Covid, foi orientado o isolamento domiciliar que a gente estava fazendo, nós duas e meu pai. Só que a minha mãe evoluiu com muita tosse, um desconforto respiratório, procurou uma unidade de atendimento de emergência e nesse mesmo atendimento já foi indicado a internação em UTI. Ela foi internada no Hospital Razola por volta do dia 15 de março, com necessidade de oxigênio permanente. Ela não obteve melhora, evoluiu pra intubação, ficou mais ou menos 16 dias intubada. Não tava evoluindo satisfatoriamente, teve que fazer traqueostomia, mas a partir daí ela teve uma melhora importante, depois de aproximadamente 20 dias na UTI intubada. A gente tá fazendo esse vídeo pra agradecer toda a equipe do hospital, desde o momento que ela internou na unidade de intensiva, até a hora da alta na enfermaria. Ela teve todo o suporte que precisava, ela foi muito bem tratada. Eu tive contato com os médicos responsáveis pelo tratamento dela. Nos deixaram, assim, extremamente seguros que estavam fazendo o tratamento correto. Graças a Deus, hoje a gente já tá em casa, tivemos alta na Páscoa. E ela tá bem, tá se alimentando bem, ainda tá um pouquinho fraquinha, né? Mas é normal, depois de tudo que aconteceu. Mas a gente só quer agradecer primeiro a Deus, né? E toda a equipe que tratou ela muito bem. Não imaginava que no hospital municipal público eu fosse ter sido tão bem atendida. A gente teve todo o suporte, tanto da equipe quanto do hospital. A gente tá muito agradecido. E a gente tá fazendo esse vídeo pra dar coragem, fé, esperança pra todo mundo que tá passando por isso. E que a minha mãe é um milagrinho que tá em casa de novo com a gente. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto